Ele disse que Barak foi mais corajoso e criativo durante as negociações em Camp David. Os corpos das nove pessoas que morreram no acidente de trem ontem à noite em São Paulo já estão no Instituto Médico Legal no centro da cidade. Daqui a pouco, às 11 da manhã, o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Oliver Rossepian Salles de Lima, vai fazer um balanço do acidente. 33 feridos estão sendo atendidos em cinco hospitais da região. O acidente aconteceu às 9h15 da noite na estação de Perus, na zona oeste da cidade, quando um trem bateu em outro que estava parado. A passarela de pedestres que passa sobre os trilhos foi derrubada. Mortos e feridos estavam nos vagões, na plataforma e na passarela. Segundo o secretário dos transportes, a causa da colisão foi a falta de energia num trecho da estação. Falta de energia durante um certo tempo, um trem paralisado no trecho sem energia e um trem parado na estação que veio pegar os passageiros que estavam na estação no limite do trecho sem energia. O trem que estava parado sem passageiros começou a descer sem freios e bateu no trem que estava na estação. A suspeita da polícia é de que o trem que provocou o acidente estivesse vazio, inclusive sem o maquinista. A hipótese é de que o trem teria se embalado por um forte declive nos trilhos. Segundo o funcionário da estação de Perus, muitas vítimas estavam na estação esperando pelo trem. Quando a composição derrubou a passarela, elas foram atingidas pelos destroços. Já as pessoas que estavam no trem parado na estação foram surpreendidas por um aviso nos alto-falantes, orientando a todos que saíssem imediatamente dos vagões. O atendimento começou no local do acidente. No meio da correria, as macas transportavam os feridos para os hospitais próximos. No hospital de Pirituba, as vítimas do acidente eram trazidas enroladas em cobertores. Este rapaz trouxe a noiva em estado de choque. Levei minha noiva até... coloquei ela dentro do trem, né? Saí, fui no bar tomar um refrigerante. Quando eu estava voltando, eu vi caindo, acho que foi a passarela, onde passa os pedestres, ela caindo em cima do trem ali, né? Mais de 50 pessoas foram atendidas aqui no hospital de Perus. Aqueles que tiveram ferimentos leves, quando foram liberados, contaram como foi o acidente. A gente estava no trem da frente, aí eles ficaram avisando, avisando, avisando para a gente descer. Mandando o maquinista sair, não mandou a gente descer, mandava o maquinista sair, avisando que estava liberado a partida. E ele não saía, não saía, não saía. Quando foi no último minuto, eles falaram, desce todo mundo correndo. Desce todo mundo rápido. Aí quando falaram, maquinista, parte o trem rápido. Quando falaram assim, o maquinista tirou de uma vez, aí eu já vi o outro trem subir em cima do outro. Passou por cima do teto, derrubou a laje em cima da gente. A todo momento, chegavam famílias procurando amigos e parentes. No meio de tanta procura, uma menina perdida. Ingrid Vitória venceu o acidente, mas ficou sob a custódia do hospital. Ela estava no trem com a avó e foi resgatada por um passageiro. Depois de horas de procura e agonia, a mãe encontrou Ingrid. Mas a alegria do encontro veio junto com o desespero de mais uma dúvida. Minha mãe, ninguém achou ela ainda. Eu estou procurando. Estamos acompanhando neste momento as imagens ao vivo da estação de Perus, onde aconteceu o acidente na noite de ontem. E é nítida a imagem onde estamos vendo a passarela sobre uma das composições. O presidente da CPTM, como informamos, Salles de Lima, vai falar à imprensa hoje às 11 horas. E a informação da companhia é que se contabilizou 115 feridos e 9 mortos neste acidente. Dos feridos, 21 passaram pelo hospital e liberados. Em 94, precisaram ficar internados por mais tempo. As primeiras informações davam conta que 7 pessoas morreram neste local que estamos vendo agora. No lado direito da tela, vemos a estação intacta e a do centro, onde as pessoas estavam aguardando a chegada do trem. Já tinha uma composição parada. Alguns passageiros já tinham entrado, estavam dentro do trem, quando o outro veio em alta velocidade e perdeu o controle. Estava no alto de uma colina. Segundo a própria informação inicial do secretário de transportes de São Paulo, é possível que tenha ocorrido falha humana. Mas é possível também que não tivesse nem um maquinista. Hoje, às 11 horas, é que teremos com segurança a informação oficial do que realmente aconteceu. 9 horas e 7 minutos, você assiste agora ao programa Globo Repórter. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 10 horas. Até lá. Tchau. 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 O mundo da animação pelo diretor russo Alexander Petrov. Eu sou William Wack, do Globo News Painel. Temos, finalmente, boas notícias para quem tem e para quem está procurando emprego. E no que os países ricos podem nos ajudar? Não perca no Globo News Painel desta semana. A Alemanha teve um desempenho muito brilhante, por exemplo, nas exportações, ao mesmo tempo em que aumentou o número de desempregados. Globo News Painel, com William Wack, neste sábado, 11 da noite. Tchau. 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 Boa noite. No Brasil, este inverno que desequilibra os termômetros já nos trouxe até neve. Mas, no outro lado do mundo, um verão exuberante revela a magnífica vida selvagem de terras geladas. No programa desta noite, nossos repórteres viajam pelo maior país das Américas. Chegam no momento em que os ursos saem de seus abrigos, os rios se enchem de peixes e as matas se cobrem de verde. Passam por florestas que ainda guardam todos os bichos. E mostram no topo das geleiras que são verdadeiros berçários de vida. No Globo Repórter, desta noite, produzido pela equipe da EPTV, a filiada da Rede Globo, você nos acompanha nessa aventura pelo Canadá em dias de sol. Responda rápido. A palavra Canadá lembra neve? Frio? Montanhas congeladas? Sim. Mas o maior país das Américas só é assim durante cinco meses do ano. No verão, 19 horas de sol por dia mudam muita coisa por aqui. Depois de um inverno rigoroso, com temperaturas de até 30 graus abaixo de zero, os dias de intensa luz trazem de volta a vida com todo o esplendor. A neve se transforma. Desce das montanhas. Flui sobre as pedras. Forma riachos. Cachoeiras. Rios. Nós estamos na Colômbia Britânica, costo-oeste do Canadá, na região de Bela Cura. Cidade de pouco mais de mil habitantes, que parece perdida entre as montanhas da costa. Aqui, só se chega de barco ou avião. Porta de entrada para uma das regiões canadenses mais preservadas. Depois de cinco meses cobertas pela neve, as montanhas revelam florestas. E nelas, os bichos se mostram muito ativos, preocupados principalmente em comer. A nossa presença não incomoda nem mesmo o arisco-cevo do rabo preto. Curioso, até se exibe para a câmera, cheio de graça. Mas nem todos os bichos são assim. Nós estamos caminhando por uma das mais antigas florestas da Colômbia Britânica. Cedros, pinos. Árvores com até 40 metros de altura são responsáveis por colorir de verde até o chão. Uma das curiosidades dessa floresta é que, por ela ser muito antiga, tem cerca de 300 anos, as árvores aqui impedem a entrada dos raios solares. Por isso, até o solo da floresta tem essa cobertura verde. São algumas espécies de musgo que se desenvolvem aqui, justamente por causa da falta de luz e o excesso de umidade. Toda floresta tem seu predador. E o maior predador das Américas vive por aqui. O urso grizzly. Mas ele só desce das montanhas para se alimentar nas margens dos rios durante o outono. Época da migração do Silver Salmon, o salmão prateado. O mesmo acontece no Alasca. Há quatro anos encontramos os grandes ursos grizzly fazendo verdadeiros banquetes na água gelada. No verão, as florestas ao redor de Belacula recebem a visita de um outro grande mamífero, o urso preto. E é atrás dele que estamos. Quando um urso preto entra na mata, olha só o tamanho do rastro que ele deixa. O capim fica totalmente tombado. Aqui provavelmente ele estava se alimentando de frutinhas como esta, uma cereja silvestre. Vamos seguir esse rastro para ver se a gente encontra o bicho. Ele parece bem recente. As pessoas daqui dizem que encontrar um urso na mata é uma questão de sorte. O azar é quando ele te encontra primeiro. A trilha no campo aberto nos leva de volta à floresta. Na mata fechada, a sensação é de que nessa área o urso pode nos ver primeiro. Continuamos seguindo as marcas deixadas pelo bicho. Olha, isso aqui é outro sinal de urso preto por perto. Normalmente com as garras, os ursos quebram esses pedaços de madeira, troncos já apodrecidos, à procura de insetos, formigas, urso, come de tudo. Seguir um urso exige disposição. O bicho não se preocupa com subidas e descidas. É um excelente andarilho. Segundo estudos científicos, um urso pode cobrir uma área de 300 quilômetros quadrados. Três horas de busca e para nossa sorte, encontramos o urso primeiro. Estou vendo uma mancha preta ali. Aonde ali? É. Ali é pedra. Pedra não se mexe. Não, lá? Lá. Um não. Dois. O primeiro totalmente preto e o outro mais claro. Esse urso, pelo que a gente pode ver, está com uma coleira. Provavelmente, algum pesquisador acompanha o movimento dele através de ondas de rádio. Assim que nos percebem, procuram se afastar rapidamente. Melhor assim. Os dois saem da floresta para o campo aberto. E em questão de minutos, somem no mato alto. O guarda florestal confirma que os dois ursos que nós vimos são da mesma espécie. O urso preto varia de cor, do marrom claro ao negro intenso. Agressivo? O urso é, antes de qualquer coisa, um fujão. Tivemos a sorte de encontrar outro urso e dos grandes, na borda da floresta. Sem nenhum obstáculo pela frente, podemos filmar de longe. E quando se encontra um urso comendo, ele também não tem outra preocupação. O urso preto pode chegar aos 300 quilos. Se alimenta de formigas, raízes, peixes. Este tranquilamente come plantas. O urso não enxerga bem, mas tem a audição e o olfato muito desenvolvidos. Qualquer barulho nosso, e o bicho desconfia. Difícil ter medo de um bicho assim, com jeito de bonachão. Desconfiado, segue seu caminho floresta dentro. Não foi fácil encontrar os primeiros, mas urso preto é o que não falta por aqui. E se ninguém incomodá-los, vão sempre continuar sendo calmos e comilões. Como esse outro que se delicia de flores. Como em toda essa região só existe uma estrada, não há acesso para quase nenhum lugar entre as montanhas daqui. Por isso, nós vamos ter que usar um helicóptero para chegar aonde só é possível chegar voando. Vamos conhecer áreas preservadas, onde o homem ainda não tocou. Richard Lapom é piloto há 23 anos, e nos últimos 5 anos se especializou em voar entre as montanhas. Ele conta que voar nessa região é sempre um desafio, por causa das variações do clima. Mas que apesar disso, é seguro. Decolamos pelo vale do rio Belacula, que nessa época tem a cor esverdeada, por causa do desgelo nas montanhas. Do alto, o cenário é deslumbrante. Os vales que separam as montanhas parecem um mais bonito que o outro. Alguns se cobrem de florestas. Se mesclam com a neve. Há ainda os que exibem só o terreno rochoso. Pelos vales, seguimos em direção a um berçário da vida. As montanhas agora parecem muralhas mais altas que as nuvens. A visibilidade diminui. Nós estamos agora a 1.600 metros de altitude, sobrevoando uma geleira. O piloto está procurando um local para pousar o helicóptero, para ver se a gente consegue chegar bem perto de um lugar onde as pessoas daqui falam que o gelo é eterno. A geleira guardada pelas montanhas rochosas se destaca pela cor. O piloto escolhe uma rocha como ponto de pouso. E não é que ele desceu aqui mesmo? Olha só a quantidade de pedra que tem aqui embaixo. Você está... Não? Bom! Do alto, a gente tem a impressão que a geleira é pequena. Mas daqui... A imagem é surpreendente. Tem pelo menos uns 50 metros de altura esse paredão. Esse paredão de gelo tem quase 2 quilômetros de comprimento. E é apenas a ponta de um dos dedos da grande geleira monarca. Um lugar onde se encontram frio, silêncio e beleza. Um cenário difícil de descrever. Onde o vento e o sol criaram uma gruta de azul intenso. Essa geleira se formou há milhares de anos. E ao que tudo indica, vai levar outros milhares para desaparecer. Não é eterno. Está derretendo lentamente. De forma quase imperceptível. Parece ter a eternidade. O paredão de gelo azul apresenta trincas que demonstram que as colunas de gelo se desprendem. Mas não há como prever as quedas. Richard conta que algumas pessoas se aventuram chegar aqui escalando as montanhas. Poucos conseguem. Ele mesmo já resgatou 3 mortos de um grupo de 5 alpinistas. Com um mapa, Richard mostra que na verdade a geleira monarca tem 50 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Mas que este é o ponto que permite maior aproximação. A migração dos salmões. Como eles voltam do mar para o rio onde nasceram? Como protegem os filhotes? E por que todos os pais morrem? Nosso repórter fisga o salmão rei. O maior e o mais raro de todos. É o que você vai ver daqui a pouco. Em setembro, a cobertura especial do maior evento esportivo do planeta. Vamos acompanhar o dia a dia da Olimpíada de Sidney, na Austrália. No Jornal das 10. Reportagens especiais. A todo momento, flashes e entrevistas. 24 horas no ar. Os resultados das competições. O desempenho dos nossos atletas com André Trigueiro e Eduardo Grilo. Direto do estúdio da Globo News, em Sidney. A equipe da Globo News, na Austrália. Levando até você o melhor dos Jogos Olímpicos. Em setembro, a Olimpíada é na Globo News. Apoio Terra. A internet mais sua do que nunca. McDonald's. O restaurante oficial das Olimpíadas. Novo motor Volkswagen Turbo 1.0. 16 válvulas. O motor mais moderno do país. E em Bratel. Faz um 21. Vinha em Bratel. Seu dinheiro fala mais. Revil. Você escolhe a Globo News Exib. Sem fronteiras. Qual a real dimensão das conquistas anunciadas pelo mapeamento do genoma humano? A posição dos defensores apaixonados e dos céticos. A descoberta há 57 anos da estrutura de hélice dupla do DNA. Revil. Neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Com o sol derretendo a neve, a água que desce das montanhas aumenta o nível dos rios. Água corrente. Rica em oxigênio. É o sinal para o começo de uma das aventuras mais fantásticas da natureza. A migração dos salmões. De maio a outubro, cinco espécies diferentes de salmão vão deixar o mar. Os salmões do Pacífico são peixes chamados anádromos. Nascem nos rios. Vivem na água doce alguns meses e seguem para o mar, onde ficam de 3 a 7 anos, dependendo da espécie. O instinto de reprodução traz os salmões de volta para o mesmo rio onde nasceram. Ninguém me explica como esses peixes se lembram do caminho. Na foz dos rios onde a água é mais suja, os salmões exibem força e rapidez para vencer a correnteza. Aqui começa a viagem de ida e de vida. E ao mesmo tempo, uma viagem sem volta e de morte. Apesar de terem nascido no rio, os salmões perdem a capacidade de sobreviver na água doce. Assim que entram no rio, são atacados por fungos e bactérias. Os peixes antes prateados vão mudando de cor. Na cabeceira dos rios, já com os corpos na cor de sangue e sem demonstrarem a agilidade e força do início da subida, acontece a reprodução. As fêmeas cavam pequenos buracos onde as ovas são depositadas. O macho, em seguida, derrama o sêmio. Cada casal faz em média quatro ninhos que são cobertos com sedimentos do fundo do rio. Os pais permanecem próximos, vigiando para evitar o ataque das trutas. A maioria morre pouco antes dos novos peixes nascerem. A primeira espécie de salmão a subir os rios para a reprodução é o King Salmo, o salmão rei. É a espécie que atinge o maior tamanho, podendo chegar a 50 quilos. Mas é também a que tem a menor população. Segundo os biólogos daqui, este ano devem subir os rios da região apenas 25 mil salmões rei. Por isso, apesar da água aqui ser muito limpa, fica muito difícil perceber a migração deles. Se você fizer um comparativo entre outras duas espécies de salmão, o salmão rosa, que tem cerca de 4 milhões de indivíduos subindo o rio, e o salmão prateado, que são 100 mil, dá para perceber da dificuldade de você enxergar a subida deles. Difícil, mas não impossível. Na cabeceira do rio Atinarco, logo depois de uma forte corredeira, encontramos um pequeno cardume descansando depois de vencer mais um obstáculo. Os salmões sobem cerca de 70 quilômetros pelo rio Belacula e afluentes. Assim que saem do mar, param de comer. E mesmo que quisessem, não adiantaria, já que o rio de fundo de pedras não oferece alimento. Por ser a espécie que atinge o maior tamanho, é também a que atrai mais pescadores. Mas fisgar um salmão não é tarefa fácil. O peixe que não come na água doce, só ataca as iscas artificiais por instinto. Para você ter uma ideia de como é difícil pegar um king salmão, Basta saber que os nove pescadores que estão nesse ponto de pesca começaram a pescar às cinco horas da manhã. Agora são seis e cinco da tarde. Sabe quantos deles conseguiram peixe? Apenas um. O king salmão demora tanto que eles costumam colocar esse sininho na vara no caso de alguém resolver tirar um cochilo cansado de tanto esperar. A dificuldade é tanta que pegar um único salmão significa um bom dia de pesca. Conta esse experiente guia da região. E é o que nós vamos tentar agora. Descemos o rio atrás do desafio. Uma. Duas. Cinco horas no balanço das águas e nada de peixe. Encontramos um pescador que teve mais sorte. Meia hora de briga e um salmão de 17 quilos é retirado da água com muita comemoração. Continuamos rio abaixo e a sorte parece ter embargado com a gente. Depois de mais uma hora de espera, o rei dos salmões ataca a isca. A pesca esportiva é um dos fatores que garante a existência do salmão. O dinheiro das licenças de pesca tem destino certo. Financia as estações federais de piscicultura. Só esta, de 78 até agora, já reintroduziu 10 milhões de salmões nos rios da região de Bela Cura. Custou até agora 70 milhões de dólares canadenses, cerca de 86 milhões de reais. Um investimento pequeno, já que a pesca esportiva gera 610 milhões de reais por ano aqui. É um exemplo de conservação. A migração dos salmões é uma aventura da vida selvagem. Só os mais fortes e os que escapam das redes de pescadores comerciais e dos anzóis dos esportivos conseguem se reproduzir. Os jovens salmões vão ficar no rio comendo insetos por alguns meses e já vão enfrentar os perigosos predadores. Patos que se reproduzem nesta mesma época justamente à espera dos peixinhos. Os alevinos que sobreviverem vão seguir para o mar. Só voltam para o rio quando chegar a vez deles de garantir o ciclo da vida com a própria morte. A águia careca em dia de caça. Ela voa a mais de 300 quilômetros por hora. E quando mergulha nos lagos em busca de peixe, é bote certeiro. Veja a seguir. O mundo da animação pelo diretor russo Alexander Petrov, que já ganhou os prêmios mais importantes do gênero e agora acolhe os frutos de seu quarto filme, O Velho e o Mar. Trabalho artesanal aliado à tecnologia, consagrado como o melhor dos últimos anos. Uma adaptação da obra do escritor americano Ernest Hemingway. Almanac, de sábado para domingo, meia-noite e meia. Review. Você escolhe a Globo News Exib. Sem fronteiras. Qual a real dimensão das conquistas anunciadas pelo mapeamento do genoma humano? A posição dos defensores apaixonados e dos céticos. A descoberta há 57 anos da estrutura de hélice dupla do DNA. Review. Neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Da água para os céus. Um dos maiores predadores do ar também vive por aqui. A bald eagle, águia careca. Sempre nas alturas, mas com os olhos na água. Para a ave símbolo dos Estados Unidos, a subida dos salmões é sinal de que chegou a época da reprodução. Atrás de comida farta para alimentar os filhotes, ela se reproduz nos rios da costa do Pacífico da América do Norte. Para a vida selvagem, não existem fronteiras. Apesar de ser símbolo dos Estados Unidos, a águia careca também se reproduz aqui no Canadá. Nesta época do ano, começo do verão, as margens do rio Belacula se transformam em versários de águias. Elas fazem o ninho bem no alto das árvores. Monogâmicas, assim que formam um casal, é para a vida toda. E isso significa um bom tempo. A águia pode viver até 40 anos. Esse ninho ainda está sendo feito. Vamos procurar outro, de helicóptero. De cima, é mais fácil encontrá-los. Partimos para um voo rasante sobre o rio Belacula, observando atentamente o topo das árvores. Em questão de minutos, encontramos um. O piloto não pode se aproximar muito para não atrapalhar o trabalho da fêmea. Melhor descer e filmar de baixo. O ninho é construído com galhos. Dele, a fêmea só se afasta para buscar o alimento. O voo é majestoso. Soberana das montanhas, a águia parece voar sem esforço nas asas do vento. Do alto não parece, mas a águia careca tem quase um metro de altura. As asas de ponta a ponta medem dois metros e meio e fazem dela um planador por excelência. E planando, a águia se afasta, exibindo graça e beleza. Um voo harmônico. Para ela, não existem obstáculos. Nem mesmo a grande muralha das rochosas. Apesar da águia careca construir o ninho na beira do rio, no começo do verão ela precisa buscar alimento longe. Além dos vales. Para ela, é fácil. Para nós... Hora de botar o pé na estrada. Aliás, a única. E que estrada. 65 quilômetros de curvas e subidas. Todo o trajeto à beira de abismos. Só mesmo quem tem asas se sente seguro por aqui. A mil e oitocentos metros, alcançamos um lago no platô entre as montanhas. É uma região rica em peixes. Como a águia careca só captura peixes de até 7 quilos, o King Salmon, que dificilmente tem menos de 10 quilos, não é presa para ela. Enquanto o salmão rosa e o salmão prateado não sobem o rio, a águia costuma pescar em lagos como esse, o Anahim. Ela vem para cá atrás de trutas. Nós vamos ficar de plantão aqui o dia todo, para ver se conseguimos registrar esse flagrante da natureza. No voo de um lugar para outro, dependendo do vento, a águia atinge 105 quilômetros por hora. E não foi preciso esperar muito para observar a chegada de uma delas. Ela escolhe um galho alto, um puleiro de espera, de onde observa atentamente toda a superfície do lago. O que pode escapar de olhos tão atentos? E o olhar decide o mergulho. Outras vezes, a manobra de caça é ainda mais arrojada. Veja essa águia. Ela voa em círculo sobre o lago. Plana, silenciosamente. Toda a atenção dela está concentrada na flor d'água, à procura de sombras. Os peixes. Quando a presa é avistada, ela se atira do céu num mergulho rápido, preciso, fulminante. Um mergulho como esse, a águia pode atingir 320 quilômetros por hora. Das potentes garras, o peixe não tem chance de escapar. E é levado para o ninho. O alimento é dividido entre os filhotes, de um a três. Missão cumprida. É hora de descansar. Limpar o bico e tomar um banho de sol para secar todas as penas. A difícil tarefa de caçar o alimento vai ser repetida durante três meses, até os filhotes saírem do ninho. A partir daí, as jovens águias, ainda exibindo a plumagem escura, vão aprender a pescar. Para só depois de cinco anos, ganharem a plumagem branca na cauda e cabeça. Como os cabelos brancos, sinal de experiência. Nossos repórteres voam sobre a grande geleira e descobrem a cachoeira de 350 metros. E as montanhas arco-íris. Daqui a pouco. Eu sou o William Wack do Globo News Painel. Temos, finalmente, boas notícias para quem tem e para quem está procurando emprego. E no que os países ricos podem nos ajudar? Não perca no Globo News Painel desta semana. A Alemanha teve um desempenho muito brilhante, por exemplo, nas exportações, ao mesmo tempo em que aumentou o número de desempregados. Globo News Painel com William Wack neste sábado, 11 da noite. Review. Você escolhe a Globo News Exib. Sem fronteiras. Qual a real dimensão das conquistas anunciadas pelo mapeamento do genoma humano? A posição dos defensores apaixonados e dos céticos. A descoberta, 57 anos, da estrutura de hélice dupla do DNA. Review. Neste sábado, 10 e meia da manhã e 4 e meia da tarde. Decolamos de novo. Nos platôs entre as montanhas, os lagos são pistas de pouso dos hidroaviões. Sobrevoamos um pequeno platô entre rochas e bosques e outro trecho maior da geleira aparece. É como um grande rio congelado que desce a costa da montanha. Aqui, a geleira forma mais um lago, onde blocos de gelo que se desprenderam custam a derreter, formando esculturas. Nós estamos agora nos afastando da região das geleiras e indo em direção ao Duitsmour Park, uma área onde não é permitido voar abaixo dos 600 metros. Nosso objetivo é filmar a segunda maior queda d'água de todo o Canadá com aproximadamente 350 metros. O piloto disse que vai tentar se aproximar bem dela se o vento permitido. voamos agora bem rente às montanhas. De repente, uma fenda e a cachoeira se mostra. 350 metros de queda. O piloto entra com o helicóptero na fenda e tenta se aproximar. O vento faz do voo um risco. Melhor subir. Do alto, podemos contemplar um dos mais bonitos cenários canadenses sem correr nenhum perigo. Nosso voo prossegue sobre a região montanhosa e as montanhas agora surpreendem. Ganham cores diferentes. Essas são chamadas de arco-íris e tem essa cor por causa do minério de ferro. Estamos agora a 2.900 metros de altitude. Um voo que requer toda a atenção do piloto. Onde as nuvens podem esconder os picos das montanhas cobertos de neve. Procuramos mais um ponto de pouso sobre as montanhas virgens que nesta época revelam a vida. aqui as nuvens não deixaram. Escolhemos uma montanha mais baixa. A ação do sol com os dias longos está derretendo a neve no topo das montanhas. E é impressionante como a vida já começa a brotar aqui em cima. apesar do solo ser na verdade rocha pura. A vegetação que cresce sobre as rochas não é um mero capricho da natureza. No alto das montanhas há quem precise dela. a cabra da montanha vive-se equilibrando nos penhascos onde busca o alimento. Não há exagero algum em chamar as geleiras de berçários da vida. E só mesmo chegando bem perto delas é que a gente percebe que do encontro do calor e do frio nascem gota a gota lagos, cachoeiras, rios. E a água que corre nessa região transforma a vida por aqui. E o beija-flor do gelo como o menor pássaro do mundo consegue voar do México ao Canadá. Veja a seguir. Do espaço aberto desta semana uma entrevista com o vice-presidente da Associação Mundial dos Sobreviventes do Nazismo. O jornalista Ben Abraham que mora em São Paulo já escreveu 15 livros sobre esse assunto. Ele próprio sobrevivente do nazismo nasceu na Polônia perdeu a família em campos de concentração viveu em campos de concentração e nos conta essa dura história. Nos fala também do trabalho para que isso não aconteça nunca mais e da polêmica omissão do Papa Fio XII naquele momento. Espaço aberto você não pode ver. Espaço aberto com Chico Pinheiro neste sábado nove e meia da noite. Review Você escolhe a Globo News Exib Sem Fronteiras Qual a real dimensão das conquistas anunciadas pelo mapeamento do genoma humano A posição dos defensores apaixonados e dos céticos A descoberta 57 anos da estrutura de hélice dupla do DNA Review neste sábado dez e meia da manhã e quatro e meia da tarde A descoberta No verão, nos campos e platôs da Colúmbia Britânica, a neve dá lugar a uma explosão de cores. As flores silvestres nascem por toda a parte. Dezenas de espécies dão um colorido diferente à paisagem daqui. E quando as flores nascem, surgem também os beija-flores. O menor pássaro do mundo, capaz de parar no ar batendo as asas 80 vezes por segundo, é também um viajante. Nem o vento, nem as montanhas de até 3 mil metros, são obstáculo para esta máquina de voar. Como um pássaro de 10 centímetros e cerca de 6 gramas consegue chegar aqui? Parece impossível, mas não é. Milhares de beija-flores chegam em março nessa região e ficam até o final de agosto. E eles vêm de muito longe, do México. Nas casas e hotéis de Bela Cula, os moradores colocam garrafinhas com água e açúcar para garantir alimento aos beija-flores antes do ponto máximo da florada. Essa empresária, dona de um hotel, gasta 30 quilos de açúcar por mês para alimentar os bichinhos. E tem um forte motivo para isso. Eles são o primeiro sinal da primavera. O primeiro sinal de vida no vale, diz ela. O naturalista Ron Maio conta que este é o beija-flor Rufus. Para ele, o maior recordista entre os beija-flores. Já que além de rápido, é o maior viajante. Migra cerca de 3 mil quilômetros todos os anos. E esse passarinho vem para o Canadá para se reproduzir. Já que nesta época é grande a quantidade de insetos. Que o beija-flor precisa como fonte de proteína para os filhotes. Na linguagem indígena, Canadá significa lugar de encontro. Talvez seja o lugar onde se perceba melhor o encontro da vida com a morte. Um encontro passageiro. A vida parece terminar nas garras do predador. No fim da jornada dos salmões. No rigoroso frio das geleiras. Mas na verdade, a vida sempre se transforma. O que nós chamamos de morte é apenas uma etapa de transformação. Música A CIDADE NO BRASIL A culinária australiana recebeu influência de várias partes do mundo. Mas qual será o prato típico daqui? O que o australiano gosta de comer? Nós vamos descobrir isso juntos aqui na Globo News. Austrália 2000, com Eduardo Grilo Oitavo programa, domingo, dia 30 de julho, 7h30 da noite Apoio Terra, a internet mais sua do que nunca McDonald's, o restaurante oficial das Olimpíadas Novo motor Volkswagen Turbo 1.0, 16 válvulas, o motor mais moderno do país Embratel, faz um 21, via Embratel, seu dinheiro fala mais Olá, no L de Notícia esta semana, a semana da queda do Concorde na França Todos os meios de comunicação dedicaram largo espaço à tragédia As tragédias que envolvem os ricos e os famosos sempre tem muita ressonância na mídia Quase sempre maior do que outros dramas do cotidiano Que tragédias são mais trágicas que outras? Para refletir sobre esse tema, nós vamos conversar com Agostinho Vieira Diretor Executivo da Rádio CBN Com Rodolfo Fernandes, editor executivo do Jornal Globo E com o professor Sérgio Brasil, professor de Psicologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro N de Notícia, com Renato Machado, neste domingo, 11 da noite O governo estuda a revisão do Programa Nacional de Habitação A Caixa Federal dobra os investimentos na habitação este ano E em nosso espaço aberto, nós vamos discutir as políticas habitacionais do país Que entra no século XX com um pesado déficit de moradias estimado em quase 6 milhões de unidades Nosso convidado, o especialista Zer Cortines Que é o diretor de desenvolvimento urbano da Caixa Econômica Federal É importante destacar que ao longo desses 30 anos do sistema Nós nunca conseguimos atingir como estamos atingindo hoje as famílias de mais baixa renda E desse total que vai ser financiado este ano, certamente bem mais de 50% vai ser para a habitação popular Espaço aberto com Joelmir Betting, neste domingo, 9 e meia da noite Review, você escolhe a Globo News Exib Sem fronteiras Qual a real dimensão das conquistas anunciadas pelo mapeamento do genoma humano A posição dos defensores apaixonados e dos céticos A descoberta há 57 anos da estrutura de hélice dupla do DNA Review, neste sábado, 10h30